Esse é o One Capsule e nós vamos falar dos carros só para rodar, que são um fenômeno que está crescendo muito lá em São Paulo, segundo a Paula Gama aqui no UOL e aqui no Rio também tem muito isso, eu já falei sobre isso, aqui no Rio eles chamam de carro só no papel, mas é a mesma coisa, é o carro que você compra, mas é só um contrato entre você e o vendedor, não tem como transferir o documento, porque o documento tem um monte de pendências, tem um monte de multas e IPVA não pago, esse tipo de coisa, então não é economicamente viável transferir o documento. Vamos entender o que é isso daqui, por que isso está crescendo tanto? Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas e várias outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui a Paula Gama está fazendo a coluna dela aqui falando sobre justamente isso, olha só, um Fiat Palio por R$ 1.500, um Hyundai HB20 2019, nem é tão antigo assim, por R$ 16.000, baratíssimo, um HB20 2019 você vai encontrar aí o preço dele, R$ 40.000 fácil, chega a R$ 40.000 fácil, R$ 16.000 só, por que isso? Enfim, a ideia aqui é justamente essa, são carros que tem tantas multas, tanto IPVA atrasado e coisa e tal, que não vale a pena você transferir o carro para o seu nome. Tipicamente você assina um contrato com a pessoa, dela transferir o carro para você, para você se resguardar da pessoa depois não dizer que você roubou o carro dela, porque, né, ela pode dizer isso, né, ela entregou o carro para você, depois ela diz, ah não, me roubaram o carro e coisa e tal, então a pessoa assina um contrato passando o carro para você direitinho, e você pode usar esse carro o tempo que você quiser. A questão só é essa, se te pararem numa blitz, meu amigo, você vai entregar o carro para a polícia e acabou, não tem o que fazer, né. E aqui ela ressalta que não tem punição para isso, porque de fato não é nada ilegal no final das contas, ou seja, em tese você pode comprar aquele carro, não, eu ia comprar, eu ia regularizar tudo, eu ia pagar as dívidas todas dele, ia passar para o meu nome e coisa e tal, mas aí acabou que apertou, esse mês eu não pude, deixei para o mês que vem e coisa e tal, ou seja, não é crime, você em tese pode comprar um carro enrolado e desenrolar o carro, pode pagar todas as multas dele e pronto, não tem nada que impeça isso. A verdade é que não vale a pena, porque o valor das multas e do documento que está atrasado no carro, muitas vezes é maior que o valor do carro, então não vale a pena isso, né. Então o importante só quando você comprar carro nessa situação é você checar a identidade da pessoa, ver se realmente você não está comprando um carro roubado, isso é um outro risco, você está comprando um carro roubado, mas isso dá para checar nos sites que fazem busca de carros roubados, né, e fazer o contrato com a pessoa para ela não poder depois dizer que você roubou o carro dela. Então, em tese não dá problema nenhum, só tem esse risco, se for parado numa blitz, meu amigo, você entrega o carro, eu falo, está aqui, está aqui seu guarda, pode levar, boa sorte, você pode até tentar se enrolar com o guarda também, né, falar o guarda é o seguinte, a gente, esse carro aqui é carro de pobre, carro só para rodar mesmo, ou carro só no papel, e tem como a gente resolver algum problema aqui? Se não tiver, não tem, se você quiser ficar com o carro, você fica, eu não posso fazer nada, né. Enfim, a verdade é essa, de repente o guarda está mais interessado em tomar uma cervejinha do que criar confusão para você, né, mas é aquilo que eu falo para vocês, nunca oferece. Espera o guarda dar a dica, né, mas você pode falar, né, tem um jeito de resolver isso, tem como resolver isso daí, porque depois se ele falar, o quê, está querendo propina, está querendo me pagar propina, você fala, não, o que é isso? Eu perguntei se tem algum jeito de resolver legalmente, se a gente pode resolver de forma legal aqui, sei lá, né, não se comprometa, né. Enfim, vale a pena fazer isso? Depende da situação. Se você mora, como eu moro aqui no centro do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, é muito difícil, por quê? Tem blitz aqui o tempo todo, então é muito difícil você ficar com um carro um tempo significativo, você vai acabar parado numa blitz, vão acabar tomando o seu carro, não vale a pena. Agora, se você mora mais para o interior, se você mora no subúrbio, até tem blitz de vez em quando, mas é muito de vez em quando, no final das contas, tem gente que vive com um carro que o carro apodrece e não passa numa blitz. Então, né, por que não, né, vale a pena. E o reflexo disso aqui é justamente o reflexo do governo, aumentando impostos em cima de imposto, usando o Código de Trânsito Brasileiro para ganhar dinheiro em cima da sociedade. Há muito tempo que o Código de Trânsito Brasileiro deixou de ser um código educativo, um código com o objetivo de aumentar a segurança das pessoas e virou um ganha-pão, virou dinheiro para prefeito, para empresa de radar, esse tipo de coisa. Então, é com tanta fome que o governo vai nessa tipo de coisa que acaba criando esse mercado, né. Aqui no Rio de Janeiro tem a estimativa de que 25% da frota, um quarto dos carros aqui no Rio de Janeiro, estão com multa e documento atrasado e coisa e tal, há muito tempo, já sem chance de ser regularizado, no final das contas. É verdade, nem todos, eu não estou dizendo que 25% dos carros aqui são negociados dessa forma. A maior parte não, a maior parte, a pessoa comprou o carro legalmente, coisa e tal, só que foi deixando, foi deixando, foi acumulando o IPVA atrasado, acumulando multa, e foi ficando e ficou. Aí a pessoa usa o carro até o final da vida do carro, quando o carro virar sucata, joga no lixo, não faz diferença, né. É a coisa mais comum aqui no Rio, já tem uma quantidade grande assim. Agora com o governo querendo mais coisa, ampliando mais imposto e coisa e tal, é o que vai acontecer, que vai aumentar a fração de gente usando esse tipo de subterfúgio, subterfúgio libertário, no final das contas, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.